Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E vamos para mais uma aula. Aqui quem fala é a Proiane. Vamos lá para mais uma aula. A nossa aula de hoje é aula de número 44. E é uma aula de linguagem, está certo? E como a Pro gosta, acho que vocês já sabem que a Pro gosta de poema, a Pro gosta de poesia. E a aula de hoje é uma aula que vai no ver poesia. Quem aí mais gosta de poesia? Eu gosto. Ah, se tem uma coisa que a Pro fica feliz, é quando a Pro ouve alguém recitando poesias. Quando a Pro também pode recitar poesia. Ah, é tão legal, né? E lá na escola de vocês, vocês também já apreciaram, né? Já ouviram alguém recitar poesia na escola? Porque aqui vocês já ouviram a Pro falar, né? Várias poesias. A Pro declamar. Quando a gente fala uma poesia, a gente está declamando essa poesia. E na aula de hoje vai ter uma poesia muito bacana, que a Pro ama trabalhar essa poesia lá nas aulas dela, tá certo? Então vou mostrar aqui para vocês o slide, ó, da nossa aula de hoje. O tema da aula, né? É o nome da poesia, ó. A casa e seu dono. Aí a Pro colocou aqui esse bitmoja aqui dela, ó, saindo da maçã, porque tem bichinhos que moram dentro de frutas, né? E como a gente está falando da casa e do dono, a Pro colocou essa imagem, tá certo? Então vamos lá? Então preparem aí o ambiente de vocês. Peguem o caderno, porque a gente vai escrever algumas palavras. Então pega o lápis, pega o caderno, pega a borracha, tá bom? E fica atento, porque a Pro vai pedir para vocês escreverem umas palavrinhas, do jeito que vocês sabem. Tá joia? Então estão preparados? Vou apertar o play aqui da aula. Então vamos lá, ó. A primeira coisa, né? Antes da gente entrar na poesia, a primeira coisa, né? Que a Pro quer conversar com vocês aqui hoje, é a gente lembrar, né? Da a importância de aprender a ler e a escrever, né? A gente não aprende a ler e escrever só para passar de ano na escola, não. Tá certo? A gente aprende a ler por diversos motivos. A gente aprende a ler, ó, para ler livros por prazer, né? Para se informar, né? Para aprender mais, né? A gente também aprende a ler para utilizar, ó, para ler aqui, por exemplo, a Pro colocou esse manual de um jogo. Então quando você compra um jogo, quando você compra um equipamento aí, eu tenho certeza, quando a mamãe ou o papai compram aí um celular novo, por exemplo, né? Vem o manual de instrução daquilo, né? Para explicar como é que você vai usar aquele material. Então é importante, né? Para você aprender, para você entender o funcionamento daquilo. Também é importante para você ler as embalagens dos produtos, né? Então, por exemplo, para você saber se aquele produto que você vai comprar, né? Se você pode ou não beber, né? Então é importante, né? Ler, escrever, né? Para a gente conviver, né? Em sociedade, para a gente entender como é que funcionam as coisas e a gente também se relacionar e saber os nossos direitos, os nossos deveres, na verdade, a gente exercer a nossa cidadania de forma bem legal. Então essas são algumas das importâncias, né? de aprender a ler e escrever. E aí, ó, a Pró colocou aqui essa imagem para ilustrar, né? Saindo da mente dessa criança várias coisas. Então tem o livro, né? Tem a... a Pró, esquece o nome, que o cientista usa, o microscópio, né? Tem diversas coisas aqui que a gente aprende com a leitura, né? E com a escrita. Então você aprende a ser cientista, você aprende a se relacionar, aprende a ler, a se divertir, a fazer um monte de coisas. Então a leitura e a escrita não são só as letras aqui arrumadinhas, né? Para a gente colocar no papel. Tem muita coisa por trás da leitura e da escrita, tá certo? E aí a Pró trouxe esse senhor, né? Infelizmente ele não está mais vivo, ele já falecido, né? E ele é o autor, né? Do poema que nós vamos trabalhar hoje. O nome dele, ó, é Elias José. Vocês já ouviram falar nele? A Pró já trouxe aqui para vocês Vinícius de Moraes, Ruth Rocha, não foi? E hoje a Pró tá trazendo para vocês o autor Elias José. Ele nasceu em Minas Gerais e em 25 de agosto de 1936. Viveu em Guaxupé, lá em Minas Gerais também, com sua esposa Silvinha e seus três filhos, Iara, Lívia e Érico, né? Então ele é um autor que ele produziu pouco porque infelizmente, né? Ele faleceu bastante cedo até, ele ficou bem dodói, gripado, né? E ele faleceu. Mas ele deixou várias obras, né? Ou seja, vários textos, vários poemas voltados para vocês, criançada, né? Então um deles é esse que a Pró ama muito, né? Que é A Casa e Seu Dom, tá certo? E ele foi um autor brasileiro que ganhou vários prêmios, né? Porque ele escrevia tão bem, né? E aí ele foi premiado por conta disso. E aí, ó, deixa eu mostrar para vocês o poema dele. Então lembram que nas aulas anteriores a Pró falou, conversou com vocês, né? Sobre a estrutura do poema. E aí quem lembra isso aqui, ó, A Casa e Seu Dono, essa parte que vem lá em cima no poema, como é o nome dessa parte? É o título, muito bom. Então toda vez, né? A gente for ler o poema, a primeira coisa que a gente vai ler é o título, A Casa e Seu Dono, ok? E aqui, ó, essas duas palavrinhas que vem logo após o título, é o quê? O nome de quem? Do autor. O nome dele, ó, é Elias José. Será que tem algum estudante aí na rede que se chama Elias ou se chama José? Se tiver, coloca aí nos comentários. Eu me chamo, Pró, tá certo? Eu já tive um aluno, né? Ano passado, que se chamava Elias. O nome dele é Ian Elias. Olha só que nome bonito, né? Então vamos lá, ó, Pró vai colocar aqui o poema, as estrofes, tá certo? A Pró vai lendo com vocês, é melhor, ó. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Olha o jumento aqui. Deixa só pra colocar aqui o, a canetinha que aí fica melhor pra vocês verem, tá certo? É o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Ó, abelhinha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Gostaram desse poema de Elias José? A Pró agora vai declamar ele todo pra vocês, tá certo? E aí a Pró vai passando o dedinho aqui, ó, pra vocês irem acompanhando com a Pró leitura. Vamos lá? A Pró vai declamar ele de uma vez só. A casa e seu dom. Elias José. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. E aí, legal, né? Pois é. Então, a gente viu que no poema de Elias José aparecem diversos animais. Olha só. O macaco, o jumento, a barata, né? Aparece também a cabrita, a abelha, o elefante e a gente também. Vocês sabiam que a gente também é um animal? Só que a gente é um animal racional. A gente, ó, pensa. A gente raciocina, né? Então, ele foi falando que cada tipo de casa tinha um morador, né? Então, ó, a casa de caco. Quem morava era o macaco. A casa bonita. Quem morava era quem? A cabrita. A casa de cimento. Quem morava? O jumento. E a casa de telha. A casa de telha. Quem morava? A abelha. E a casa de lata. Quem morava era a barata. A casa elegante. Quem morava? O elefante. E aí, no final, ele descobriu de repente que não falou em casa de gente. O que é que a gente pode perceber, né? Quando a prova foi lendo o poema e agora que a prova foi falando com vocês o tipo da casa, né? E aí vocês foram falando o nome dos animais. O que é que a gente pode perceber, então, que tem nesse poema? Que nós já vimos na aula anterior, né? Que os poemas têm, né? A gente percebeu que as palavras rimam, não é isso? Muito bem, ó. Caco. Tá rimando com que palavra? Macaco. Bonita. Bonita. Cabrita. Cimento. Jumento. Telha. Abelha. Lata. Barata. Elegante. Elefante. Repente. Gente, né? Então, como a gente viu nas aulas anteriores, os poemas, eles trazem nas estrofes, né? Nos versos, as rimas. E aí, nesse caso aqui dele, um verso rima com o outro, né? A gente viu em outros poemas que não, que não era assim. Geralmente era o primeiro, rimava com o terceiro. Isso vai variar. Quando vocês forem lá, ó, quarto, quinto, sexto ano, vocês estiverem bem grandões, vocês vão aprender mais sobre a estrutura da poesia. Agora é só interessante vocês verem, né? Perceberem, ó, pela audição, como é que os poemas vão rimando os versos, tá certo? Agora, ó, a Pró colocou aqui, pra gente ir trabalhando, ó, a Pró colocou as cores das rimas, ó. Deixa eu só voltar aqui pra vocês verem, tá vendo? Ó, essa casa é de caco, ó, como tá rimando, ó. Deixa eu botar aqui. Caco e macaco. A Pró colocou da mesma cor, né? De azul, pra vocês perceberem bem onde é que tá rimando, ó. Caco, caco, tá vendo? E macaco. Ó o finalzinho como é igual. Tem a mesma escrita aqui, o finalzinho, ó, e o mesmo som. Essa casa é bonita, vai rimar com que palavra, gente? Ó, cabrita. E essa aqui de rosinha, lilásinho, que a Pró colocou, que lembra? Ó, o seio e ó, cimento, ó, que vai rimar com o quê? Jumento. Muito bom. Essa aqui, ó, telha, vai rimar com abelha. E essa lata, vai rimar com barata. Elegante, vai rimar com elefante. E repente, ó, ente, vai rimar com gente. Olha só aqui, ó, o finalzinho igualzinho, tá certo? Vamos lá escrever as palavras, ó, pra colocar aqui já o animal, ó. Que bichinho é esse? É o macaco. Quantas vezes nós abrimos a boca pra falar a palavra macaco? Vamos pensar, ó. Ma-ca-co. E aí, quando a gente for escrever, a gente precisa colocar cada pedacinho desse que nós estamos falando. Vamos lá, ó. Ma-ca-co. Ó o que a gente já escreveu. Vamos rever? Ma-ca-co. Tá faltando o quê? Co-ma-ca-co. Joia. Ma-ca-co. Escrevam aí no papel de vocês a palavra macaco. Tá certo? Pra vocês virem exercitando a escrita de vocês. Vão aí escrevendo macaco. E aí depois você pode desenhar, tá bom? Macaco. Aí aqui a Pró colocou a parte do poema em que lhe aparece, ó. A palavra macaco, tá vendo? Ó, vamos ver? Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Joia? Então a Pró mostrou a palavra e mostrou a palavra no texto, tá certo? Porque as palavras não estão soltas aí. Elas estão dentro de um contexto, né? Tem toda uma estrutura na frase. Não vai estar a palavra lá solta. Outro bichinho que aparece no poema é a cabrita. Vamos ver, ó. Cabrita, ó. Ca-br-ita. Também tem três pedacinhos. Então vamos lá escrever? Ca-ca-brita. Então começa com o som do ca. Lembra? Ó, como é que a gente escreve o som do ca? O C e o A, ó. Ca-br-i. Bri. Como é que a gente escreve o bri? O B, R, I, ó. Bri. Vamos reler, ó. Ca-br-i-ta. São três pedacinhos. Então tá faltando o quê, ó? Um pedacinho. Um, dois, né? Que nós já lemos. Ca-br-i-ta. Certo? Ca-br-i-ta. Agora a prova vai mostrar pra vocês lá nos versos do poema onde é que ele aparece, essa palavra. Essa casa é bonita. Quem mora nela é a cabrita. Olha onde é que ela tá aparecendo. A joia. A gente escreveu ela aqui em cima. E ela tá aqui, ó. Estão conseguindo perceber? Joia. Próximo animal. Que animal é esse? Tem lugares que chamam ele de burro, né? Mas o nome é jumento. Vamos receber a palavra jumento. Quantas vezes nós abrimos a boca pra falar a palavra jumento? Vamos lá, ó. Jo-me-to. Jumento. Três vezes. Então tem que ter três pedacinhos. Vamos lá, ó. Jo. Jo. Começa com que pedacinho? Ó. O gi e o u. Jo. Jo-me. Ó o som que sai pelo nariz. Ó o somzinho do nariz. Da nasalada. Então a gente tem que colocar aqui o somzinho. Me. Tá certo? Jo-me-to. Tá bom? Jo-me-to. Estão conseguindo escrever aí? Jo-me-to. Agora mostrando como aparece no texto. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Tá joia? Conseguiram escrever? Pronto. E esse bichinho é a abelha. Quantas pedacinhos nós falamos, ó? A-B-L-H-A. Então, ó, também três. A-O-A-B-L-H-A. Lha. Como é que ele escreve o som do Lha? Ó. L-H-A. A-B-L-H-A. E aí, ó, tem criança que às vezes escreve assim um E. Né? Não tá errado porque ela tá ouvindo o som do B. Não tá errado não. Deixa a própria regia fala. Não tá escrito corretamente. Mas a criança pensa que tá escrevendo o B realmente. O som da sílaba B. Mas quando ela coloca só a letrinha, o B, ela não tá escrevendo a sílaba toda. Tá só escrevendo uma letra. Então tem que escrever o B e o E. A-B-L-H-A-B-L-H-A. A gente não fala abelha, né? Mas o correto é escrever assim. A-B-L-H-A. Ó o B e o E. Vai ficar certinho. A-B-L-H-A. Tá certo? Quem aí conseguiu escrever antes, confere. Quem não conseguiu, escreve agora. Tá bom? A-B-L-H-A. Deixa pra mostrar no texto, ó. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Tá certo? Tentem escrever o nome desse bichinho aí agora. Escrevam aí o nome dele. Escreveram? Quantos pedacinhos a gente fala? Ó. B-A-R-A-T-A. Três pedacinhos. Escrevam aí. B-A-R-A-T-A. Escreveram? Vamos lá conferir se tá certinho, ó. B-A-R-A-T-A. B-A-R-A-T-A. Tá jóia? Conseguiram, gente? Muito bom. Quem não conseguiu vai tentando, tá certo? Então, ó, no texto. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Tá jóia? Eita, que aqui ficou confuso, ó. A prova vai soltar, porque o efeito ficou todo confuso. Elefante. Escrevam aí, ó, no papelzinho de vocês. É-L-E-F-A-N-T. Quantas vezes a gente fala? Quantos pedacinhos a gente fala, ó? É-L-E-F-A-N-T. Quantas vezes, ó? Uma, duas, três, quatro vezes. Ó o fã, ó o som pelo nariz de novo, ó. Fã, fã. Aí tem que colocar o nê de novo. Bom, se não colocar o nê, fica elefante, né? Tem que colocar o sonzinho que sai pelo nariz. Elefã. E aí o nê dá esse sonzinho, tá bom? E aqui, ó, é o animalzinho, o elefante. Deixa eu mostrar um texto pra vocês, ó. Ó, essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. Joia. Tem mais algum? Tem, né? E aí no texto, a última imagem que apareceu lá no poema que a troca loucosa é a gente, né? As crianças. Gente. Então, ó, gente. De novo o sonzinho do nê, ó. Gente. 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 No texto. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Ó, perceberam? Muito bom, né? Perceberam que a gente, quando a gente falou o poema, né? A gente fala a palavra e aqui é a representação dela. Certo? A prova vou botar de novo aqui, ó. Só pra vocês lembrarem, porque a gente vai fazer uma atividade. Ó. Essa casa, a casa é seu dono, Elia José. Essa casa é de caco, quem mora nela é o? Macaco. Essa casa é bonita, quem mora nela é a? Cabrita. Essa casa é de cimento, quem mora nela é o? Jumento. Essa casa é de telha, quem mora nela é a? Abelha. Essa casa é de lata, quem mora nela é a? Barata. Essa casa é elegante, quem mora nela é o? Elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Lembraram bem, tá bem aí, né? A prova tá repetindo bastante, que é pra vocês memorizarem o poema, tá bom? E vai precisar pra gente fazer a nossa atividade, tá bom? Deixa só a prova parar aqui. E aí, ó, vocês agora, né? Vocês fizeram a lista aí dos animais? Pronto. Agora, a atividade que a prova vai pedir pra vocês fazerem é essa. De vocês colocarem os animais em lista. E vocês irem desenhando os animais que foram aparecendo lá no poema de Elia José. Tá certo? Então, você vai ler o primeiro animal. Qual foi o primeiro animal que apareceu no poema de Elia José? Quem lembra? Foi o macaco. Então, você vai desenhar o macaco. Procura aí na sua lista o nome do animal que começa com a letra M. Procurou? Pronto. Agora, você vai desenhar o macaco. Faz aí do jeitinho que você souber o macaquinho. Não precisa desenhar o corpo todo, só o rostinho dele. Já tá legal. Pronto? Quem tá pelo YouTube, dá uma pausa e aí vai fazer seu desenho. Certo? Quem não tá na televisão, tenta fazer aí rapidinho. Depois você melhora seu macaquinho, tá joia? O segundo animal, a Pró tá pescando aqui no slide. O segundo animal que aparece no poema é qual? A cabrita. Então, cabrita, né? Vai começar com que letra? Com a letra C. Então, procura aí onde foi que você escreveu. Qual foi o animal que você escreveu? E começa com a letra C. Só tem um. É a cabrita. Então, você vai desenhar. Quem não souber, faz aí um desenhinho e depois você melhora seu desenho. A Pró também não sabe desenhar a cabrita, não. Mas você conseguindo identificar onde tá o nome cabrita, já tá bem legal. Certo? Pronto. Então, já foi o macaco e a cabrita. O terceiro animal foi qual? O jumento. Procura aí na sua listinha onde você escreveu o nome jumento. Qual é o primeiro som que a gente escuta? O jumento. O primeiro som é o ju. Qual é a letrinha que a gente escreve pra começar a palavrinha jumento? É a letra G, né? Jota. Com o som de G. Então, procura aí e faz o seu desenhinho do jumento. Do jeito que você sabe também. Tá bom? Não tem isso de não acertar, não. Faz do jeitinho que você faz. Que você sabe fazer. Então, já foi o macaco, a cabrita e o jumento. O quarto foi a abelha. Então, procura aí onde você escreveu abelha, né? Qual é a palavrinha que começa com a letra A? E aí você vai fazer o desenho da abelha. Esse aí é o mais fácil, né? Abelha. Abelha tá fácil. Faz aí o corpinho, uma bolinha pra cabeça, uma bolinha pro corpo e duas asinhas. E os olhos. Pronto. A abelha. Então, macaco, cabrita, jumento, abelha e a barata. Ó. Ba-rata. Procura aí onde tá a palavra barata. Que começa com que letra, crianças? Com a letra B. Acharam? Faz aí o desenho da barata com as perninhas. Ela tem, ó, seis patinhas. Seis patinhas. Pra ajudar no seu desenho aí. Faz aí uma cabecinha, o corpinho e as três patinhas, né? Três de um lado. Seis patinhas. Três de um lado e três do outro. Tá, jóia? Foi a barata? Pronto. O próximo animal é o elefante. Elefante começa com a letra E. Procura aí onde foi que você escreveu o nome elefante e faz seu desenho também aí. Bem bacana. Seis? Joia, elefante. E a última, né? A última pessoa, né? O último animal que aparece no poema é gente, né? Que é um animal racional. Então, gente, vocês escreveram aí na lista? Pronto. Começa com que letra? G, né? Gê, com som de G. Então, escreveram aí, gente? Agora desenha um bonequinho aí. Desenha aí você. Desenha uma pessoa, tá certo? Pra representar gente. Tá, jóia? Pronto. Agora você pode decorar a sua lista de palavras e sua lista de desenhos de animais. Você pode, se você estiver no YouTube, volta pra cá pra aula pra você decorar o poema e declamar pra sua família. Vai ser bem legal, tá bom? E você pode completar aí esse poema, né? Já pensou em criar outras rimas? Deixa eu ver. Essa casa é de novelo. Quem mora nela é o coelho. Que tal, né? Brincar de criar outras rimas? Vai ser divertido, né? Essa casa é de lã. Quem mora nela é a rã. Então, façam aí outras rimas. Coloquem aí nos comentários. Vamos brincar de fazer outras rimas? Se você não conseguir rimar, pensa aí numa palavra, num objeto, em alguma coisa. E coloca aí pra ver se a gente consegue rimar, encontrar animais, encontrar coisas pra morarem nessas casas que vocês estão tentando fazer a rima. Tá joia? Quero muito ver aí a criatividade de vocês aí colocando aí pra fora essa criatividade. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.